Ei Leandro! Fala! Olha! Pa cacete, companheira! Tu não passa o pa cacete, bicho! Pa cacete, olha! Um roco! Agora é nome bonito! É o que, homo? É o pa cacete! É o que, homo? É pa cacete! Tu vai botar o que? Na cabeça? Tu vai botar o pa cacete? Pa cacete! Ah, pois ele está aí lascado! Citorul, não! Vai botar o pa cacete! Ih, pa cacete! Tá vendo? Tá certo? Ih, mas é bonito, vim! É não, pô! Esse aí é de que? É de trilha, é? É de trilha! Ai, 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 ai! Olha a máquina! Olha a máquina ali! Pileu, agora vai fazer trilha na chuva! Vamo que tá chovendo, hein? Tá chovendo! Tá chovendo! Tu na chuva, olha a boa aqui! Eu vou tirar o chacete aqui! Quer uma ajuda aí pra botar? Ele quebrou! Ou tu consegue botar? Consegue? Virar aqui! Claudinho, por favor! Tu tá lá boa, né? A gente vai fazer trilha na chuva hoje! Vai! Agora como é que faz isso aí? Assim não entra não! É o contrário, né? Assim não entra não! É como? Vai, bote, bote, bote! Pera aí! Aí que tá no... É cabeça! Mas como é que vai entrar? Assim, mano! É por fora! Assim, por fora! Ah, rapaz! E a gente tem dinheiro fraco! Ô, cabafaca! É dura! A gente tem dinheiro fraco, mano! Dinheiro fraco! Aí, mano! Agora sim! Agora deu certo, rapaz! Agora deu certo, rapaz! Vamos ver se ela tá pegando aqui! Acelera não! Acelera não! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Como é que 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 é? Tá brincando? É! Vista bonito, pô! Vista estiloso! E aí? Tá com um pacacete novo agora? Vai, chibara! Vai botar na primeira já? Tranquilo? Bote aí! Vai! 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 Amar, rapaz! Correu! Nem do fosso da ronca pega! Nem do fosso do ronca! Não! Isso é uma moto... Não! Isso é moto para cômodo! Para cômodo? Respeta a minha moto! Isso é moto para cômodo! Respeta a minha moto! Vai! Não! Aqui mesmo, pô! E se ela pega? Tem um acelerado! Não! Tá baixo! Pega isso! Não cai aqui! Liga logo! Não vem! Não! Não! É! 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 Eu vou segurar pô! Não! Aí! Com certeza. Ela vai pegar. Ela segura já! Pega! 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 Pega aí! Eu vou segurar, pô! Segura! Segura aqui! Segura aqui! Segura aqui! Eu vou passar a pedra com... Olha! Eu não sei não! Pega aí! Pega aí! Tem que dar o pé! Aqui! Tá te dando com a porta de mão? Ah! Tá aí! Olha aí! Pega aí! Pega! 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 Pega a mão! Pega a mão! Tá pegando? Acelera, rapaz! Acelera, rapaz! Tu não acelerou! Eu vou acelerar! Como que eu vou acelerar? Acelera nenhum, rapaz! Tem que acelerar! Tu parou de acelerar, rapaz! É! É! Mas o bicho ficou bonito! Ficou bonito! Ficou bonito! Tu passar no canto mesmo... Quanto a gente tá fechado aí? Tá fechado agora! Vem agora! Tava fechado, velho! Eu não tenho a du... Ficou bonito! Agora vai! 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 Será que vai? Vai! Eu acho que vai parar de novo! Vai parado de novo a moto! Ai, tchau! Ai, tchau, Felino! Ai, ai, ai! Ei! Ai, ai... Ai! Ei! Eiii! Vai ser o jeito... Bota na sua casa dessa moto Eu vou pegar, velho! Isso aqui é de liga! Eu não... Tu não sabe se está fechado, se está aberto Olha! Olha aqui! Olha! Assim está fechado, está aberto? Aqui, olha! Abriu agora que as meninas descendo Ah, rapaz! Ei, bota... Ei! Amarra... Amarra o capacete, pô, na cabeça, mas... É grande demais, não sai nada Cabeça dentro também... Bota aqui... Bota agora... Pode cair a vontade Cair a vontade... Cair a vontade... Cair a vontade... Calma! 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 Vamos ver se ele consegue... Vai! Pode... Não... Não posso bater todinho... Segura aqui! Vamos botar na sucata com essa moto... Não! Bata porra nenhuma... Fazer a rifle... Vai fazer a rifle... Segura um, velho... Se não for agora, mano... Se não for... Se não for... Se não for... Pega um buraco ali... Um buraco... Não vou não... Não vou passar por lá... Não vou passar por lá... Não vou passar por lá... Olha aí, ó... Bora pra cá... Bora pra cá... Bora pra cá... Pra cá... E não vai passar por lá... E não vai passar por lá... Espera aí... Espera aí... Espera aí... Acelera... Espera aí... Espera aí... Para que ele se vá... Aquele cara que troubou um barco de segunelo, ele liberou tudo. Você vai roubar Ele vai pegar quase cinco de volta É, tem que pegar quase cinco de volta Liga pra ele Eu vou ligar pra ele Ei, filho da puta Vem buscar a tua moto Vem buscar a tua moto Olha ele pra câmera E diga a ele Olha Olha Seu rombote Tu vem pegar Tu vem pegar a tua moto Tu vem pegar a tua moto Que tal Deus não pega mais que eu tenho Vê isso? Ô, filho, mas tá correndo só uma rica Não, aqui na rica não é de tocar Eu acho que ela vai no quinto com outro mais ou menos Ah, filho da puta Vem da sua vinha Pega mais não Pega mais não Pega mais não E se a bactéria tá de novo Tá de novo Pra cima ou pra baixo? A última vez não Não, só a outra pra pegar, a última vez Se não der Ah, que pariu Se não pegar Aí vai cuidar pra baixar? Nem é pra baixo não E o negócio vai cair lá, vai cair é? Tu volta pra cá Dá a volta Tu vai pra cá, rapaz Ah, se arrombar, filha puta Mas vindo aqui eu sei o que é É o que? Vai juntar tudo e jogar fora Mas eu vou jogar minha moto não Vai Oi, eu vou O que que vai saber? Se não pegar Agora, eu consegui, pô É porque tu tem que acelerar É acelerar não É acelerar não Mas que é isso? Vai Não acelerar não, pô Tá pequenininho Não acelerar Eu trai Tá aqui hidrindo Tá não tem que ir cobrindo, vá Devagar, rapaz! Estou ligeiro agora. Ele vai simbora agora. Eita puta! Vai lá, agora vai. Arrocha, pitoquinho. Arrocha, rapaz. Não para não. Para não, pô. Para não. Mas... É de cor mesmo. É de cor mesmo, pô. É, pílio. É de cor mesmo. Está tão bom. Está tão bom. Pega mais não. E agora? Vamos desistir? Eu vou desistir, velho. Mas... Eu vou desistir. Não, não, não. É quase empurrando. Aí vai levar a batera. Ei, mas diga aí. Tu comprasse um pacacete novo. Um pacacete. Um trem aqui, um trem, um óculos. Um óculos. E não pegou, rapaz. Para inaugurar o... A moto. Para cacete. Rapaz, vamos empurrar de volta. Manda a galera deixar o like aí. Ah, galera. Mais uma vez eu pego. A moto que me viu. A minha moto deu like. Eu estou aqui morrendo de cansado. Empurrei a moto 10 vezes. Empurrei a moto 10 vezes. Eu morro amanhã. Vai nela. Eu morro amanhã. Agora se inscreva no canal aí. É no canal. Deixa o like. Mas tu ficou bonito, viu? Ela só é bonita. Ela só é bonita e gostosa.